O CEL, 5º Congresso Espírita de Uberlândia, realizada pelo Web Rádio Fraternidade, ocorreu em um dos maiores e mais modernos centros de convenções do país, o Center Convention, localizado no Center Shopping. O evento contou com a presença de milhares de pessoas que vieram de várias regiões para assistir alguns dos maiores palestrantes espíritas do nosso país. Com duração de três dias, o Congresso também contou com diversas atrações, apresentações artísticas e musicais. Tive o privilégio de entrevistar alguns desses palestrantes a respeito de vários assuntos. Um dos assuntos que abordei foi o relacionado ao tratamento de doenças graves. Entrevistei Haroldo Dutra Dias, Roçando Klinge, André Trigueiro, Simão Pedro de Lima, Geraldo Campetti, Sérgio Lopes e Jorge Elahá. Perguntei para todos eles como o Espiritismo e a Ciência podem contribuir juntos no tratamento de pacientes com doenças graves, como o câncer. Vejam suas respostas. A gente tem acompanhado um trabalho maravilhoso que começou com a doutora Marlene Nobre, que são as Associações Médico-Espíritas. E essas associações, no Brasil e no mundo, porque o trabalho se espalhou pelo mundo, elas sempre procuram um diálogo entre a medicina e a espiritualidade, tentando levar para as universidades, para os hospitais, para os ambientes dos profissionais de saúde, o paradigma espiritual. O que nós temos aprendido, eu particularmente, assistindo as palestras, ouvindo a doutora Marlene, ouvindo vários outros, o que a gente aprende com a leitura da obra de André Luiz? que as células cancerosas, elas são a última etapa de um circo de causas. Então, tudo começou na intimidade do Espírito imortal. Algo aconteceu e aquilo foi se manifestando, foi se agravando, até chegar no plano da manifestação do câncer, da manifestação da desorganização celular. Eu me lembro de uma palestra de um amigo querido, o Dércio André, em que ele fala, trabalhando com pessoas portadoras do câncer e alguns pacientes terminais, ele dizia assim, que já viu muito paciente morrer de câncer, curado. Parece um paradoxo. Então, ele que acompanhou a evolução, até do câncer terminal mesmo, que não chegou na desencarnação, mas ele como médico tinha certeza que ali o Espírito se curou, que o processo da doença foi cura e libertação para o Espírito. Então, por mais que isso seja desafiador, a gente também precisa encarar isso, precisa olhar sobre esse príncipe. Às vezes, a questão é tão profunda, a necessidade de purificação da alma é tão intensa que o corpo vai se estiolar, o corpo vai se deteriorar, para que o Espírito possa sair purificado. Mas, hoje, com o avanço na medicina, com as bênçãos da misericórdia divina que tem proporcionado, a gente acredita que a humanidade, dizia o Chico isso, que a humanidade vai avançar cada vez mais para poder extirpar esses supostos males, mas por quê? Porque os Espíritos não terão mais necessidade desse tipo de resgate doloroso. Mas, é um caminho. As doenças, de modo geral, André Luiz vai falar muito no livro em que ele fala sobre essas questões, eu acho que, eu não estou lembrando exatamente o que ele vai falar de uma questão sobre o que ele vai chamar de zona de remorso. É um capítulo chamado pré-disposições mórbidas, que eu acho que é a evolução em dois mundos. Ele vai dizer o seguinte, que todas as doenças, elas têm duas causas básicas. As causas presentes, por exemplo, o ósseo, a alimentação desregulada, falta de exercício. Se você vive comendo comida trash, você não está pagando carma, não. Você está de que querendo, não viveu ruim. Você não está doendo com o carma que você fez no passado, não. Você está doendo com o que você fez no presente. Tirando todas essas questões, ou seja, as escolhas que eu faço nessa encarnação que me adoece, existem motivações anteriores, a minha vida, a, digamos assim, a pré-disposições, que ele vai dizer assim, essas pré-disposições mórbidas, ou seja, a tendência de adoecer que todos nós temos, pode ser desencadeada por zonas de remorso. Aí ele fala de duas condições para que isso não aconteça. Desabafa, coloca para fora o atuador do angústio, nos livros do antigo testamento, já fala da tua dor, conversa com o teu irmão, para que venha a tona, desabafar ajuda, a piscanação começa, quando fora entende que só do paciente falar, já dá um alívio, porque ele, treinamente, consegue dialogar com alguém, trazer à tona aquilo ali. E, ao mesmo tempo, faz uma proposta de trazer para o indivíduo a ideia de que não é um combate, é a doença do corpo, que é a grande questão. O corpo é apenas uma caixa de ressonância das emoções. Então, o grande objetivo não é curar o corpo, é curar a alma. E, às vezes, para curar a alma, o corpo tem que adoecer mesmo. Então, não olhe, por exemplo, para a doença, mesmo que a gente perca alguém que a gente amou muito, que a gente esteja vivendo uma doença desse jeito, não que a gente não busque a cura de todas as formas que a gente puder, mas se ela não acontecer, não é uma condenação. Primeiro que nós somos eternos, e o que a gente aprende no processo, o que uma pessoa aprende em uma UTI, o que uma pessoa aprende em um velório, o que é aprendizado quando a gente vai enterrar o homem que a gente ama. De atador profunda é o momento de reavaliação dos casos de valores. Então, você pode estar no dia anterior preocupado com o que você quer porque quer comprar um carro novo, mas alguém que você não morre, pô, carro novo, que besteira. Você avalia, poxa, eu devia ter conversado mais, eu devia ter falado mais, eu devia ter tocado mais, eu devia ter dito mais que eu amava. E ele está doente, ele está lá numa cama, num leito, assim, teve um AVC, ele não consegue falar, mas ele está pensando, poxa, eu devia ter falado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter feito mais o bem. Ele está curando, curando aquilo que tem que ser curado de fato, que é a alma. Essa compreensão de que a mesma doença, quando ela não é curada, ela tem o objetivo de curar a alma, é mais uma das características muito balsâmicas dentro da doutrina. Sim. Ok. Tá. E tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta aqui. Quer dizer, não está aqui, eu estou aqui. que é mais uma pergunta aqui? Doenças não são causas, são efeitos. O espiritismo afirma isso categoricamente. O corpo funciona, o corpo físico, o corpo denso, como um fio terra de aspectos mal resolvidos no campo energético e fluídico. então, é interessante, experiências pioneiras no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luiz, já há quase 20 anos, um hospital holístico. Você tem o médico da terra recomendando os remédios da terra, aplicando a medicina na terra. e você tem, no mesmo hospital, um planejamento terapêutico que compatibiliza a medicina da terra com a medicina espiritual. Então, você tem um conceito de cura, tratamento que compreende o campo sutil. Esse é um ponto. O outro, a medicina da terra avança na direção da medicina espiritual e é incrível. Isso é pouco falado. Grandes universidades, a primeira delas, que é a maior de todas do Brasil, a mais conceituada, a última, Universidade de São Paulo. Curso de saúde e espiritualidade. Isso já se espraiu por várias outras universidades brasileiras, mas não teve origem aqui. Começou nos Estados Unidos, Europa, Oceania, Ásia, universidades de medicina formando médicos. No Rio de Janeiro, o Cafreguim, no Hospital Universidade Federal Fluminense, o aluno de medicina vai aprender no curso de saúde e espiritualidade a origem da doença. Então, por exemplo, no caso específico do câncer que você mencionou, é interessante como vários estudos já começam a apontar aquilo que a medicina espiritual já vem dizendo e informando há muito tempo. Uma pessoa que é muito suscetível a explosões de raiva, ira, ódio, ela tem, ela determina para si problemas no fígado, nas funções hepáticas. Então é curioso a sinergia que existe entre certas emoções e certas patologias. Então você começa a descobrir, se você clicar no oráculo, Google, na internet, a palavra gratidão e do lado a palavra saúde, você vai ver recentes pesquisas que mostram do sentimento de gratidão. Quando você, e eu não deixo de ser um exercício contra o egoísmo, quando você diz assim, nossa, tanta gente que é importante para mim, tanta gente que me ajudou a ser quem eu sou, a chegar onde eu cheguei, tanta gente que nos momentos mais difíceis da minha vida me socorreram, tanta gente que me perdoou por todas as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, e esse sentimento gera saúde. É impressionante. Estamos falando, portanto, da saúde sensorial de uma pessoa que está encarnada dizendo assim, eu estou com indicadores de saúde, mas isso, pesquisas vão mostrando, relacionadas a um sentimento que me pacifica, me deixa leve, que me coloca numa vibe que me faz bem. Outros estudos, esses mais antigos, confirmam as pessoas que oram, as pessoas que têm o hábito de fazer prédios, são pessoas que lidam pacientes de câncer terminais, ou elas são mais resilientes, reagem melhor aos protocolos de cura e tratamento, ou elas conseguem superar o câncer. E aqui os médicos não estão preocupados em saber se Deus existe. Eles estão preocupados assim, você ora, ora, me fala sobre isso. Não, quando eu oro, eu faço contato. Mas como é que eu faço contato? cada um ora de um jeito e as pessoas que dizem, eu rezo em grupos de estudo que eles fazem a continha, nesse grupo aqui todo mundo tem câncer. Tem os que rezam, os que não rezam. Eles estão mais ou menos com o mesmo tipo de câncer, então é um grupo homogêneo. A gente está fazendo a separação só pela prática de fazer prece ou não. Os que fazem prece têm um comportamento diferente para melhor do ponto de vista de longevidade, saúde e resiliência. Então estamos falando do que? Mais uma vez, uma relação que diz respeito a como você, enquanto pessoa de fé, que acredita em algo mais, se relaciona com o transcendente, como você, enquanto pessoa de fé, procura praticar as virtudes, entende a importância das virtudes, exercita as virtudes, isso tem intercorrência com saúde ou com a maneira como você responde a patologias graves como o câncer. O primeiro aspecto em quaisquer situações de doenças, sejam mentais, sejam emocionais, sejam físicas, é o aspecto resignatório. O que é o aspecto resignatório? É perceber que tudo isso são consequências, não são causas. Isso tira da pessoa aquele senso de vitimização, dela estar sendo vítima de circunstâncias, vítimas de Deus, vítimas da vida. Então, a pessoa começa a perceber que são manifestações consequenciais de causas. Isso nós podemos dizer que cessa o sofrimento divino, cessa, não liberta, mas cessa, porque percebe-se que não há injustiça, não há, não é causa em si mesmo. Isso dá serenidade. Ao explicar que nós somos seres já, digamos, antigos, velhos e imortais, nós vamos também perceber a transitoriedade das doenças. Se percebemos que somos espíritos, também observaremos que essas doenças são manifestações corporais de situações da história do espírito. Então, nos leva a lidar melhor com as doenças, por assim dizer, graves e também com as circunstanciais, as não graves. O aspecto depressivo, vamos chamar também, de uma forma mais generalizada, de uma certa desarmonia emocional, e ainda vamos entrar na seara da patologia depressão, mas vamos chamar de sentimentos depressivos, uma desarmonia emocional, um desajuste emocional, tem a ver também com a própria estrutura do espírito, a estrutura psico-mental desse espírito, a estrutura da consciência trazida das encarnações anteriores, as questões dos desgostos, das faltas de perspectivas para a vida, também muito se liga a esses passados, mas boa parte dessas situações são presentes, são da encarnação presente. Se nós observarmos a questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos doiveitores qual a causa do abatimento que certas pessoas sofrem no decorrer da vida e gerando um desgosto, por assim dizer, da própria vida, os espíritos respondem numa frase com três palavras muito bem claras, ociosidade, saciedade, falta de fé. Então, é preciso que nós observemos, quando nós perdemos o senso de utilidade, quando nos sentimos não úteis, há um certo desgosto existencial. Quando nos sentimos saciados, nada mais nós queremos, há um certo desgosto existencial. E quando não temos uma perspectiva, uma crença efetiva em continuidade, em algo maior da continuidade da vida, há um certo desgosto. Há até um pensamento popular que diz que a pessoa, que nós devemos ter o que fazer, amar alguém e ter o que crer. Na verdade, nós temos que dizer que temos muito o que fazer, amar a todos e não só crer, ter certeza. Então, esses elementos, Kardec tratou nessa questão 943, e são desordens emocionais, não no sentido de emoção passional, passionalidade, não, são desordens emocionais, ou seja, no campo da emoção. E isso, então, pode se manifestar em diversas formas. Uma delas, o aspecto depressivo, que arraigadamente pode levar a patologia, a depressão, aspectos comportamentais. são várias as formas de manifestação. O Dr. Jorge André, no livro Visão Espírita das Histomias Mentais, ele traz boas explicações, boas observações sobre, aí sim, as chamadas patologias. E aí, a gente faz a sugestão para que se faça essa leitura. Uma outra obra interessante, também, é do Dr. Inácio Ferreira, que ele escreveu Quando Encarnado, chama-se A Psiquiatria em Face da Reencarnação, que ele também observa, faz diversos relatos de pacientes atendidos no Hospital Espírita de Berardo, e ele vai mostrando alguns comportamentos e fazendo a relação com as causas, que muitas vezes eram explicadas pelos prefeitores espirituais. Então, temos várias obras nesse aspecto, do Dr. Jorge André, também, Parangênese, a Grande Rei, que vai tratar também desses, digamos, dessas heranças de nós mesmos, manifestadas em situações comportamentais, emocionais ou mesmo mentais. A gente até diz assim, tem que solução, existe, solução, existe cura, desde que haja um diagnóstico num momento, assim, que, mas no início, que o paciente procure um tratamento, deve-se haver uma conciliação entre o tratamento médico, digamos, na medicina terrestre e também o atendimento espiritual. Não podemos isolar no sentido de excluir, tendo apenas um desses, dessas abordagens. O ideal é que se faça junto, o Espiritismo vem dando toda uma cor na consolação, numa orientação que dê base para o indivíduo sustentar a sua fé, ter aquela firmeza de manter uma certeza de que não está só, de que não está desamparado e a cura, principalmente, é encontrada de dedo para fora. O indivíduo é um pouco médico de si mesmo, não é? Então, a gente tem que fazer esse esforço. E a medicina tem avançado muito tecnologicamente, empregado recursos cada vez mais que vão proporcionar um bem-estar, uma saúde ao paciente. E é necessário a gente sempre estar valorizando a vida, não é? buscar, por exemplo, um refazimento em torno de uma educação dos hábitos, de uma transformação, às vezes, de costumes, de uma renovação íntima que nos leva à questão mais da saúde, de nós nos resgatarmos. André Luiz diz que quando nós temos disciplina e empregamos o nosso tempo em trabalho, em benefício do outro, sentindo-nos realizados, inclusive, no sentido da felicidade, da alegria, do júbilo, nós renovamos a nossa capacidade de viver. É como se a gente estendesse o tempo aqui na própria vida, ganhasse uma espécie de credencial para você prolongar um pouco mais. Nós estamos renovando fluidicamente o nosso fluido vital como se reinastecesse. Isso não é perda da nossa mente, não é nem tanto, às vezes, uma pessoa fala, o outro faz, a mágoa que a gente guarda, esse processamento íntimo que a gente realiza que vai dizer da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O câncer, isso já está comprovado, em boa parte, é decorrente exatamente de como nós estamos intimamente lidando com as nossas emoções. Quando não conseguimos realizar de uma maneira saudável, equilibrada, harmoniosa, não é deixando de que sim nós somos, nós precisamos ser que nós somos efetivamente, sermos transparentes, falarmos o que pensamos, colocar para fora, mas de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, de maneira educada. Quando a gente não faz isso segura, vai acumulando, isso vai se tornando uma bomba relógica que a qualquer momento se explode. E o câncer é uma dessas manifestações decorrente de nós não termos sabido trabalhar nos nossos processos sentidos. Olha, eu acredito que o Espiritismo, como uma doutrina que nos esclarece, ela tem um primeiro campo de influência e de importância que é no sentido do autoconhecimento do indivíduo, de ele poder saber que esses acontecimentos mais profundos, de doenças mais graves, como é o caso do câncer, ele está dentro de uma programação que se estabelece em uma dimensão mais profunda do seu ser. Então, esse é o primeiro campo de importância da doutrina espírita no que se refere à consolação, através do esclarecimento, através do entendimento daquilo que o indivíduo precisa saber de si mesmo para enfrentar situações que existirão em espíritas, não espíritas, em qualquer pessoa, doenças, sejam físicas como mentais, elas não escolhem se o indivíduo tem uma crença religiosa ou não. O espírita não está blindado a esses fatos, a esses acontecimentos de enfermidade. Espíritas têm depressão, espíritas têm transtornos mentais, espíritas têm câncer e o fato de ir no centro espírita não diminui a chance da pessoa ter menos doenças. Então, não é uma defesa como muitas pessoas pensam, que existe esse tipo de crença, de ilusão, de que o espiritismo vai blindar, vai fazer algum tipo de privilégio para quem esteja frequentando o seu meio. Então, na verdade, a doutrina espírita nos explica que a nossa tarefa é nós sabermos enfrentar as situações que existem, sabendo que aqui ninguém está em regime de exceção. Por outro lado, o campo da pesquisa espírita nos mostra que as pessoas que têm algum tipo de fé pujante, algum tipo de crença mais significativa, têm respostas mais satisfatórias frente aos problemas de saúde física e mental. Então, é nesse sentido que algumas pesquisas muito interessantes estão demonstrando hoje que os indivíduos que têm essa capacidade da crença no sentido verdadeiro, intrínseca, se enfrentam melhor e superam com mais facilidade as dificuldades de ordem geral. O grande instrumento que se pode oferecer é através daquilo que a própria ciência tem apontado recentemente. Nós vivemos um período no passado, no século XIX, em que houve um apartamento muito forte entre a ciência e o espiritual. Em virtude de processos históricos vividos pelo Ocidente durante a Idade Média e a Idade Moderna, durante a Idade Contemporânea, as academias fizeram um esforço para se descolar de tudo aquilo que era espiritual, criando uma ciência materialista. Hoje, os ambientes acadêmicos são profundamente tendentes a uma leitura mais material da vida. Só que, no final do século XX e século XXI, a própria ciência materialista está se curvando diante dos aspectos espirituais. Nós já temos pesquisas muito consistentes sobre três áreas muito interessantes. Experiência de quase-morte, questão da oração, poder da oração e a questão da fé. Esses instrumentos que são trabalhados em diversas religiões distintas, vão tirando o pragmatismo em que você observa religiões como, por exemplo, a própria medicina que sempre foi muito trabalhada, trabalhou muito a questão do corpo material, sem muitas vinculações com a questão espiritual, se rendendo aos aspectos psicossomáticos que o nosso corpo possui. Então, dentro dessa lógica, na medida em que a doutrina espírita palmilha, o mesmo caminho, trabalhando a questão da vida após a morte, da oração, da fé, você vai encontrar nesses elementos os instrumentos que a gente pode oferecer para a melhoria da questão da saúde dos pacientes. Em que aspecto? A oração, garantindo a mudança de pensamento e a melhoria comprovada do estado de saúde das pessoas a partir da mudança de pensamento. a questão da fé como sendo um elemento fundamental para a gente sair do processo depressivo. A depressão, muitas vezes, quase sempre, decorre de um processo de esvaziamento no sentido da vida pela falta de fé. Se você fortalece a fé, você reorganiza a economia do corpo e hoje nós sabemos e a própria ciência oficial reconhece isso, que pessoas em estado depressivo possuem um problema de depressão do seu sistema imunológico. Quando você deprime emocionalmente, o sistema imunológico também deprime. Então, se você teria uma doença que ela seria curta ou sem muita gravidade maior, na medida em que você está depressivo e o sistema imunológico não reage, aquela bactéria ou aquele vírus oportunista, ele se aproveita da fragilidade do seu imunológico e se implanta de maneira muito mais forte produzindo doenças muito mais graves, de longo curso, muito mais complicadas. Então, se você tem a fé que é um antídoto à depressão e essa fé pode garantir a nós uma melhor resistência do organismo à questão de doenças, então, automaticamente, você vai ter mais condições de ter saúde. Importa considerar que para a doutrina espírita o fortalecimento da fé se dá através do próximo, não pelo isolamento. E o terceiro elemento dessa discussão que é muito importante que é, na experiência de quase morte, nos fala da imortalidade, que é o grande, extraordinário e majestoso postulado espírita que liberta as almas da sensação da perda dos seus indiscritos. Saber que a vida prossegue, que nossos amores nos esperam e que a morte não tem poder de separar os cristianos. é muito importante e a partir desse conhecimento que os pedidos nos oferecem. É muito mais fácil transitar para a saúde. Se você não transitar e a morte vier, pronunciar o fim e a vida vai continuar. e a vida e a vida